Tire o rótulo do refrigerante. Corte um canudo. Fixe na tampa. Insira um espeto de madeira. Agora temos um suporte dos tubos. Tudo o que temos que fazer é montar tudo. Cada bola tem um número de sorte. Adivinha o número? Essa loteria dá várias combinações. Vamos tentar a sorte com Lali Lu. Quem terá sorte hoje? Vamos descobrir agora mesmo. O ser todo irá descansar no lendário Hotel Transilvânia. Gire o tambor. Vocês estão animados? Então, o primeiro número é 15. Vamos conferir. Nadrian, talvez eu tenha comprado essa passagem por algum motivo. Não acredito, olha só. Uau, uau, deu certo. Eba, 15 agora é o meu número da sorte. Ladybug correu para fazer suas malas. Que reviravolta. Eu não estava pronto para sair tão cedo. Não se preocupe. Essa é uma oportunidade única na vida. Traga suas malas. O aeroporto já está esperando. Transforme essa garrafa de plástico em um avião. Faça furos para a cabine e assentos. Forme uma bola de papel alumínio. Vamos preencher por dentro. Escolha a plasticina de ar. Vamos moldar o nariz. O isopor fará a cauda e as asas. Turbinas poderosas estão nos seus lugares. É hora de usar o nosso pincel. Vamos pintar. Um nariz é decorado com um rosto terrível. O corpo é colado com fita adesiva. Não parece muito seguro. Bom, desejamos a todos um ótimo voo. As pessoas estão esperando seus voos no saguão do aeroporto. Marinette e Aiden chegaram. Esse é o lugar certo? Senhorita, você sabe onde fica o avião para o Hotel Transilvânia? Desculpe, eu não faço ideia. E você? Nunca ouviu falar disso. Ah, estamos perdidos? Não entre em pânico. Mostre meus bilhetes, por favor. Me sigam. Ladybug e Cat Noir subiram na plataforma de pouso. Esse helicóptero parece rico. Parem, parem! Seu avião está do outro lado. Não parece muito seguro. Mas nossos heróis decidiram arriscar. Afinal, férias inesquecíveis estão por vir. Partir sem perder os motores vai ser um ótimo começo. Bonecas quebradas vão ser transformadas em comissários de bordo. Faça orelhas enormes. Essa maquiagem é exatamente o que precisamos. Cílios postiços não são tão amigáveis. O chapéu alto está na cabeça. Esse é o uniforme padrão da equipe? Um exceto no Expresso Gremlin. Marinette e Aiden têm um princetimento estranho sobre esse voo. Não é a minha primeira vez voando, mas... Nem é econômico. Saudações, passageiros. Vocês conhecem as saídas de emergência? Se o motor falhar, paraquedas no compartimento traseiro. Vocês gostariam de beber alguma coisa? Sim. Coca-Cola, por favor. O avião foi pego numa terrível turbulência. Bolsas de ar! Se acalmem, por favor. É só um pouco de turbulência. Eu vou pilotar o avião agora. O que há na bolsa? Separe um pedaço de massinha de modelar. Forme uma bola e dê uma forma de corpo. Desenhe orelhas cor-de-rosa em um nariz. Torça a armação para as asas. Cubra com tecido brilhante. Esse morcego voou e saiu da nossa oficina. Drácula está na recepção. Ele gentilmente cumprimenta todos os monstros. Um avião pousou bem ao lado da placa do hotel. Marinette e Aiden ficam chocados com esse tipo de voo. Ai, minha cabeça. Bem-vinda, senhorita escorpião. Eu vou cuidar das suas coisas. Hawk Moth veio em seguida. Reservei um quarto no porão. Claro, senhor. Espero que possa ser confortável. Você é um vampiro? Prove. Vamos, voe. Claro, senhor Hawk. Drácula se transformou num morcego. Ai, ai, você é tão higieno. Vá para a sua cela. Agora eu sou o gerente do hotel. Ah, não. Drácula está preso. Marinette e Aiden acabaram de entrar no corredor. Hawk Moth terá que entrar no papel mais rápido. Bom, eu cuido de tudo. E desse casal. O que ele disse? Eu não sei. Vamos para o quarto. Ops. Ops. A tela do celular virou gelatina. Que tipo de magia é essa? Gelatina caiu do telefone. Torça a armação de arame. Verme, venha até nós. Faça o cabelo rosa. Decore com laço. Sobrancelhas surpresas. Wendy é uma geleia inteligente. Que legal. Acalme-se, por favor. Sinta-se em casa. Que lugar estranho. E quem é aquele? Eu ouvi falar de você. Eu cuido da minha bagagem. Que fofinho. Wendy, sai daqui. Senhor Drácula, me desculpe. Vou terminar o trabalho em pouco tempo. Ops. Ela roubou a capa de chuva junto com as malas. Ai, que bola de muco insuportável. Você é o Drácula? Teremos que nos esconder. Ele é falso. Rock Moth? Mas onde está o verdadeiro gerente? Vai ter que dar um jeito. Sim. Ok. Tchau. Vou ter que dar um jeito. Eu sou o maior fã de Ladybug. Ótimo. Você vai nos ajudar. Ladybug e Cat Noir começaram a pensar num plano. Uau. Convidado inesperado. Oi. Eu sempre quis ser um super-herói legal. Bom, ainda estamos ocupados. Eu posso ser útil. Eu conheço todas as passagens secretas. Você não pode fazer isso sem mim. Eu te conto tudo se você deixar tirar uma selfie com você. Nós aceitamos seus termos. Cat Noir tirou uma foto. Yes. Bom, vamos? Oi, Jonathan. Você tem materiais? Obrigada. Monte o corpo. Aqui está o formato certo. Adicione o rastilho e desenhe os trastes. Phil foi encontrado no caixão. Estique as cordas do ukulele. Milagres funciona no box tóxico. A impressão está numa caixa. Essa ferramenta numa caixa de presente é o orgulho do Drácula. Adrien se perdeu nos corredores do hotel. Corta estranho, Plagg. Vamos dar uma olhada mais de perto. Tantos artefatos assustadores. Tudo foi mantido aqui por séculos. Kwame acidentalmente atingiu a caixa. Espera, isso é um ukulele? Vamos animar. Adrien começou a tocar. Algo estranho começou a acontecer. Essa gaiola está se movendo. Quem está aí? Vamos ver um morcego? É Drácula? Você me libertou, amigo. Fico feliz em ajudar. Precisamos parar o vilão. Se ele prejudicar os clientes, a reputação do hotel será arruinada. Vamos trabalhar em equipe. Você é um bom homem. Vamos nos apressar e encontrar o vilão. Opa! Um chá foi derramado. Sem problemas. Pinte o tecido. Corte em tiras. Forme um corpo de plástico no de ar. Enrole com bandagens. Peças de plástico servirão como cabeça. Pinte a cabeça de preto. E claro, bandagens. Múmia com bebê? Que interessante! Funcionários e visitantes se reuniram no saguão do hotel. Drácula está livre. Todos estão felizes que seu empresário está de volta. O filho de Murray está brincando com o gato. Para de correr pelo corredor. Brinca com o papai. Rock Moth ouviu um barulho. Se divertindo sem mim? Não vai demorar. Ha ha ha! Olha! Um vilão! Foi descoberto! Que fracasso! Que fracasso! Murray Jr. amarrou Rock Moth com bandagens. Peguei você, Caramal! Agora você não vai sair! Ele imediatamente ligou para Ladybug. Uau! Rock Moth! Seus planos falharam novamente! Muito bem, Murray Jr. O bem sempre vence! Haca! Fala! Fala! Fala!